Olá, tudo bem com você? Nesse vídeo eu separei várias dicas pra você que quer ganhar peso de uma forma rápida, mas também saudável. Então fica aqui comigo que eu vou te contar quais são essas dicas e como que você vai colocar elas no seu dia a dia. Eu gostaria de te lembrar de se inscrever aqui no nosso canal. A gente tem vários vídeos falando sobre os alimentos, te dando várias dicas importantes. Então não deixe de fazer isso e aproveita também e já aperta o sininho que aí você não perde nada que a gente postar. Eu quero começar esse vídeo te falando que o ganho de peso dessa forma saudável, ele vai se dar principalmente pelo ganho de massa muscular, de musculatura. E é por isso que é importante a gente saber quais alimentos vão ser melhores, como que a gente deve colocar isso no nosso dia a dia, pra que esse peso realmente não seja de gordura. E a gente precisa cuidar bastante com isso também pra que essa gordura não se desenvolva ali na parte do abdômen, que é a gordura visceral, que a gente chama, que tá relacionada com algumas doenças. Então não é certamente o nosso objetivo. Então a gente precisa ficar bem atento e é pra isso que eu vou te contar quais alimentos e quais estratégias você deve utilizar. E é claro, se a gente quer fazer isso de uma forma saudável, como a gente comentou aqui, a alimentação, né, equilibrada com todos os macronutrientes, proteínas, carboidratos, gorduras, e claro, vegetais, frutas, é super importante em todo esse contexto. Então bora pra primeira dica que a gente não tem tempo a perder. O princípio básico pra você ganhar peso é comer mais calorias do que você tá gastando. Toda caloria que a gente não utilizar ali ao longo do dia, a gente vai armazenar, vai estocar de algum jeito ali no nosso corpo. E claro, se a gente der um estímulo correto pra ele, a gente vai fazer a construção de massa muscular. É importante que a gente fique em torno de 500 a 600 calorias a mais, né, do que você tá gastando, pra que a gente não tenha um excedente muito grande. Então a gente precisa ter esse controle também. A segunda dica é sobre o seu consumo de proteínas. A gente precisa ter um consumo adequado ao longo de todo o dia, pra, claro, a gente dar esse estímulo certo pro nosso corpo e construir a musculatura. A nossa musculatura é principalmente construída pelas proteínas. E além de você consumir essas proteínas, é importante que você fracione elas ao longo de todo o dia. Não adianta a gente comer uma quantidade muito grande em uma só refeição. O nosso corpo tem um limite que vai conseguir absorver. Então fracionando ao longo de todo o dia esse consumo, é certo que você vai conseguir absorver, né, fazer essa digestão de toda essa proteína. E quais são as principais fontes? Claro que as carnes vão ser a principal, então, tanto carne bovina, suína, a carne de frango e também o peixe. A gente tem os ovos como uma ótima fonte de proteína, o leite e alguns derivados, né, então, por exemplo, uma ricota, um queijo cottage, o iogurte também. E numa menor quantidade, mas também são fontes de proteína, a gente tem as leguminosas, como o feijão, o grão de bico, a soja e a lentilha. Outra dica que vai mudar a sua vida é comer pelo menos 3 vezes ao dia. Esse é o mínimo. Lembra que a gente precisa consumir mais calorias do que a gente tá gastando, certo? Mas pra isso, a gente precisa comer uma quantidade maior. Então, às vezes, é difícil você fazer duas refeições no dia e conseguir acrescentar tantas calorias assim. Acaba que o nosso estômago, né, não tem espaço suficiente pra tudo isso. Então, você fracionando mais as suas refeições é mais garantido que você vai chegar nesse nível de calorias a mais que você precisa consumir. Além de que, você fracionando as suas refeições é mais garantido que o teu processo de digestão seja melhor e você realmente consiga absorver todos os nutrientes que você tá consumindo na sua alimentação. E como aqui o desafio é você colocar mais calorias do que você tá gastando, os alimentos com alta densidade energética podem ajudar você. O que que é isso? São alimentos que você vai consumir uma quantidade menor, mas que tem bastante calorias na porção. Com isso, você vai estar consumindo uma quantidade menor, ocupando menos lugar no estômago, mas conseguindo colocar uma quantidade bem legal de calorias. Como é o caso, por exemplo, das oleaginosas, né, as castanhas ali. Castanha do Pará, castanha de caju, as nozes, a amêndoas. A gente tem também o amendoim, que é uma opção bem legal aí pra você colocar de alimento de alta densidade calórica. A gente tem também a pasta de amendoim. As frutas secas acabam sendo uma opção super legal. Então, banana, né, banana passa, damasco, as tâmaras. E o abacate também, né, ele é uma fruta que tem bastante gordura, você consegue comer uma quantidade maior e ele vai ter bastante calorias ali na porção. Então, isso com certeza vai te ajudar a consumir essas calorias a mais que você precisa de uma forma saudável. E claro, eu não poderia deixar de falar das atividades físicas que você vai praticar. A gente precisa praticar uma atividade que exige força, né, que você tenha ali uma resistência, como é o caso da musculação. Eu te falei, né, que a gente precisa estimular o nosso corpo pra construir massa muscular, pra construir os músculos. E é através da atividade física de força que a gente vai ter esse estímulo. A sexta dica que eu separei é sobre o consumo de água. É importante que você não tome água um pouquinho antes ou até mesmo junto com as tuas refeições. Ela vai ocupar um lugar no estômago que poderia ser ocupado por um alimento que tenha calorias, que tenha nutrientes. Então, deixe pra tomar água longe das tuas refeições, né. É importante que você se mantenha hidratado, sim, mas tente afastar isso das refeições pra não ocupar esse lugar no estômago que deveria ser de algum alimento. A sétima dica é sobre a consistência dos alimentos. É importante a gente adequar, né, fazer algumas refeições que facilitem aí o processo de digestão, que você também consiga comer uma quantidade maior. Então, é muito diferente, por exemplo, você consumir um purê de batata ou a batata cozida. O purê de batata não exige tanta mastigação, né, e você consegue comer realmente uma quantidade maior. Já as batatas você precisa mastigar, né, o que vai gerando uma saciedade muito mais rápido. Então, os alimentos mais líquidos, mais pastosos, vão te ajudar nesse processo. Talvez você fazer uma vitamina com frutas, colocar uma chia, uma linhaça pra acrescentar mais energia, uma pasta de amendoim. Você pode fazer também mingau, né, um mingau de aveia. Você pode fazer sucos também, né, que vão concentrar ali mais calorias, um pouquinho mais de carboidrato, manter, claro, as fibras ali. Mas são coisas que vão te ajudar, né, a consumir uma quantidade de calorias um pouquinho maior, mas de forma saudável. Outra dica super legal é, na hora da refeição, você preferir comer antes proteínas e carboidratos, que são as coisas que a gente precisa dar bastante atenção nesse processo de ganho de peso, de ganho de musculatura. Deixa os vegetais, os folhosos, por último. Por quê? Vegetais e folhas são coisas que vão te dar uma saciedade maior, eles têm bastante fibras. E aí, talvez você não consiga comer o que você realmente precisaria, que vai te dar, né, essa energia, esse aporte de nutrientes pra você construir a musculatura. Então, deixa eles pra depois, come, né, dê preferência pra aquilo que você realmente precisa, consuma isso antes e aí deixe os vegetais, as folhas e também frutas, né, se porventura você consumir, pra depois. E a última dica que eu separei pra você é de acrescentar gorduras boas. Eu até comentei um pouquinho sobre o amendoim, sobre a pasta de amendoim e aqui eu trago a dica do azeite de oliva, que é ainda mais fácil de você colocar aí na sua rotina, nas suas refeições. Você pode jogar o azeite de oliva, por exemplo, em cima de uma refeição, pra temperar a salada que a gente comentou. Então, são formas, né, fáceis de você acrescentar essas calorias, não vai te dar uma saciedade enorme, você não vai se sentir cheio, pesado, e você vai tá conseguindo colocar mais calorias na sua refeição. Outra dica legal é de você colocar essas oleaginosas, colocar algumas sementes ali junto com a tua salada, ou até mesmo na refeição, porque também vão acrescentar essas gorduras boas, calorias, né, que você precisa pra fazer essa construção de musculatura e ganhar peso. Agora eu quero saber um pouquinho mais de você. Você já faz alguma dessas coisas que eu comentei por aqui? Qual alimento que você dá preferência pra consumir? Qual combinação que você gosta de fazer? Então deixa pra mim aqui nos comentários, eu vou adorar saber um pouquinho mais de você. E também não esqueça de curtir esse vídeo e de compartilhar com os seus amigos se eu te ajudei de alguma forma. Eu espero você no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!